E faleceu hoje, dia 21 de 2022, a cantora Elza Soares. A morte da cantora de 91 anos acontece no mesmo dia de Garrincha, com quem teve um relacionamento por 17 anos. O craque do Botafogo também morreu no dia 20 de janeiro, mais 40 anos atrás, em 1983. A assessoria da cantora informou que Elza morreu em casa, no Rio de Janeiro, de causas naturais, na tarde desta quinta-feira, como eu já falei, dia 21 de 2022. Abre aspas para a nota, amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música, em nossos corações e de milhares de fãs por todo o mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim. Antes de falecer, ela havia dito também, eu sonho muito com o Mané, que é o Mané Garrincha. O maior amor da minha vida foi ele. Bom, desejamos a todos os amigos, familiares e fãs, que Deus possa confortar o coração de vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.